E aí galera, eu tenho mais um vídeo de Assault 8 Nesse vídeo eu vou fazer múltiplo como eu faço todos no domingo E também a novidade, eu comprei um novo carro E eu vou mostrar pra vocês agora Não é esse carro que vocês estão vendo Vamos lá, para É só apertar essa letra aqui, S O que ele faz? Oh yeah Olha o carro que eu comprei galera Lamborghini Veneno É uma das últimas aqui do outro Carro super show Esse carro corre só 355 sem melhorias Vou até melhorar aqui Como vocês podem ver É caro Preciso de melhorar a inteligibilidade e a propulsão Agora o resto é caro Bom, agora vamos lá fazer uma corrida multiplayer Esse carro é show Com ele Vamos lá, né? Vamos lá, né? Olha isso aqui Alvorinho e dragão Tem um Escolher o qual Meu amigo está meio estranho Guiana francesa Duas setas Eu perdi uma corrida e perdi tudo Porque quando você compra o carro Você tem que enfrentar carros do mesmo tipo Porque eu fui com aquele carro lá Aí É por isso que tem carro aqui Que corre Fora o meu Moria tudo Melhori Melhori Eita, o carro do futuro lá Aquele do Não Carro do futuro Esse carro deve estar correndo uns 358 Por aí Ó, já tem 300 Aí ele passa 350 Tá, 350 Passou Ah, 355 355 é o máximo Com nitro Eu acho que ele já sobe 380 Doideira Doideira, meu Carro corre E tá, doideira Por aqui 380 Ah, não Fui destruído, vai 380 É o máximo Aqui Aqui É difícil controlar ele Vamos lá Próximo. Próximo. O que acaba custando? Opa! Não foi o que eu tinha que praticar Mas vamos outra corrida aqui Vou apertar aqui Próxima corrida Vamos lá Clássica Erro Às vezes só cai A internet dele Moralha Esse aqui Duas Só escolhi Essa aí tá bom Corrida do futuro Fogo Eu quero duas É essa aí Moralha Livro dual Volta só Vai ficar assim sem ninguém Cadê a corrida? Eu vou comer assim Dá bem Vamos lá Tem mais difícil pra procurar Porque os carros Tu não posso Tu não é que difícil Olha só o carrão Aqui Não, parece que é só daqui É o contrário Porque tem que fazer a corrida Inverso Invertida É legal Um bagunço aqui Fica difícil Vai dirigir Opa Não Ui, é Vocês viram o que eu fiz? Caraca Eu quase Quase a caim É o bagunço É o bagunço É o bagunço Pega essa corrida Que eu não vou pegar Porque não tem Muita estrada Caraca Meu Já acabou Um quarto De novo Que decepção Outra corrida Agora Às vezes Quando vai É difícil Mais Mãe Dubai 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 é bom demais Só um Volta Duas 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 Tá bom E aí Eu Quero ficar Pelo menos Terceiro Eu vou ficar Primeiro Nevada Eu já fui Nevada Nevada De novo Acabei de ir Pela primeira vez Eu fiz Agora Na primeira Ah Deixa Pra lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aguardando Outros jogadores Olha o caldo Futuro ali Atrás De mim Caraca Meu Oxi Eles começam O embate Aí vai Com toda Eu tava Andando O meu tubo Lá Tá o caldo Futuro Bem fraco Tá Bem fraco Tô achando Que ele é forte Só Mais da Mercedes Vem Não Cai Vamos lá Vamos lá Vamos lá E essa curva aqui Eu não sei Quando é Com esse carro Aqui Atrapalha Quase Tudinho Que saco Tudinho 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 Já Pelo menos Que acontecer Mas Difícil Quando é Pra Correr Só Aqui Difícil Demais Então É isso Que eu Tenho Pra mostrar Pra vocês Espero Que vocês Tenham Gostado Curtam Se inscrevam E falou Galera Fui Bem No